Oi turma do barulho, gente, eu tava tão, 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 tão ansiosa pra esse vídeo que vocês não têm ideia. Eu tô há um ano planejando fazer esse vídeo, as gringas fazem direto e eu sou apaixonada porque já me ajudou também e eu queria compartilhar com vocês o que ajuda muito. É o seguinte, são 30 looks! Então lá na Gringaiada, eles chamam esse tipo de vídeo de lookbook of the month. A ideia de você ter tipo um mês, umas roupas de trabalho, umas roupas de sair, umas roupas de ficar casual, final de semana, meio que pensado, aí você fica sussa, não precisa ter dor de cabeça, acordou e colocou aquele look, acordou e colocou aquela roupa e eu espero que ajude vocês no dia a dia a ter ideias, entendeu? Pra um mês inteiro e até um armário meio capo só, porque se você pensar, são 30 looks que eu vou fazer com umas peças usando uma com a outra, 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 uma, entendeu? Então não esquece de se inscrever antes de ver esses looks, só se inscreve antes de ver esses looks, dá um like, né? Porque eu tô amando essa troca que a gente tem tido por aqui. E também agradecer a Amaro, todas as peças desse vídeo são da Amaro, que topou mandar a caixa. Quem viu meus stories viu o tamanho da caixa que eu recebi aqui, maravilhosa. Porque pra eu fazer o styling, normalmente o que eu faço? Aí eu monto os looks no computador, PowerPointzinho e tal, tal, fiz o styling. Quando as peças chegou aqui, eu experimento elas pra ver se eu vou alterar uma ou outra coisa. Enfim, um beijo, bora ver esses looks que eu dividi em 10 de trabalho, tanto mais casual quanto mais formal, o que for preciso. 10 casuais, pra você ir pro parque, ir pro cinema, fazer o que você quiser. E 10 pra noite, pra ficar sofisticada, pra sair por aí. Vem comigo. No escritório a gente tem a camisa, mas aqui eu trouxe algumas coisas diferentes. Primeiro, a versão jeans, que você pode combinar com a calça social, com o basicão que você já tem no armário. E segundo, a camisa branca, que é assimétrica. Então, vamos dar uma olhada nas combinações que eu fiz. Música Música Lay down in the sand But wherever I go Oh, as far as I roam I know home is the palm of your hand I dive into the ocean Lay underneath the skies But wherever I go Oh, as far as I roam I know home is the blue in your eyes The miles won't come between us I see your face and you I left my heart back in San Francisco And I'm coming back for it soon Tanto uma calça faiatada Quanto uma saia lápis Podem ficar modernas e bacanas Para o estentório Olha essa combinação de cores Estampas e peças diferentes Que eu fiz Watch flowing rivers pass But wherever I go Oh, as far as I roam I know home is the sound of your life I've walked over plains and deserts Journey for miles and miles But wherever I go Oh, as far as I roam I know home is the light of your smile The miles won't come between us I see your face and you I see your face I've left my heart back in San Francisco And I'm coming back for it soon Yeah, I'm coming back super Yeah, I'm coming back super E lógico que hoje em dia a gente não tem mais só os formais Então pode abusar e colocar uma calça jeans Uma calça de veludo Até essas calças que são calças saia, shorts Poder arriscar e ficar fashion no trabalho também Lay underneath the skies But wherever I go Oh, as far as I roam I know home is the blue in your eyes The miles won't come between us I see your face and you I've left my heart back in San Francisco And I'm coming back for it soon 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 E agora que começa a bagunça gostosa! Então são peças que vocês viram no look de trabalho pra looks casuais. Então fazer combinação com uma t-shirt, uma bota, colocar um casacão, um tricô diferente pra poder deixar aquele look mais casual. Você pode ir pra um trabalho, se você tem um trabalho mais tranquilo, uma freelancer, arquitetura, moda, fashion e tudo mais, quanto pra um momento no parque, final de semana, um dia mais quentinho, até um dia mais casual. E aí, gente, eu vou ter que dizer que de todas as peças que estão aí, além dessa ombro-ombro, que é um charme que daqui a pouco você vai ver pra balada, mas essa bota prata, que eu nunca achei que ia usar na minha vida, me pegou de vez. Vocês vão vendo um monte de look, deixando cada vez o look mais fashion e bem anos 80. E aí, gente. A estampa é um ótimo aliado pra momentos mais relax E bacana também quando você vai repetir em vários looks Pra poder dar um toque de cor, de textura a mais Esse vestido, gente, é aquela blusa que eu usei como se fosse blusa pro trabalho com calça social E aqui, versão vestido, relax pro final de semana Com um flat mulho vermelho ou a bota prata E lógico, alguns toques de moda como o veludo molhado O plissado E essas blusas mais compridonas Pra dar um casual mais fashionista We're meant to be We are, we are We're meant to be We're meant to be E o queridinho dos queridinhos pra sair a noite hoje é o body E aí, você pode se jogar na versão que você quiser Se você for mais clássica, mais fashionista, mais casual Aqui tem até calça social, calça de couro, sainha O jeito que você quiser usar, o bora é super versátil E dá pra você usar desde uma sandália baixa até um salto alto e ficar chique Mas calma que não é só ele não Tem várias combinações pra fazer looks um pouquinho mais sofisticados Pra sair a noite, pra uma festa, pra jantar fora O que você quiser fazer O rosa nude tá com tudo E aqui tem combinações de preto e nude Monocromático Com um toque de brilho sempre na blusa Ou na saia Pra dar aquele up no visual Is this even real? I wanna mess a thing So stand wide awake I only come out at night But we're still looking for sun When I wake up Oh, I can't help But to wonder Is this even real? I only come out at night But we're still looking for sun O vestido prata cheio de brilho É ó com cor Pode ser usado tanto sozinho Quanto com uma saia pro baixo um pouquinho mais longa Pra poder dar um toque e ter até uma simetria no look Música 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 E aí, gostou desses looks? Tá bafão, né? Gente, eu gostei tanto que, tipo assim, pra fazer essa capa, eu tô com tudo, entendeu? Eu tô com tudo já, porque eu tô... eu amei! E aí, essa coleção em específico, eu decidi fazer os 30 looks, por quê? Porque tinha muita coisa legal, então eu falei, cara, eu consegui coordenar uma coisa com a outra e vai, ó, ser finalmente o vídeo que eu tava louca pra fazer. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. Um grande, grande, grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, outra coisa, by the way, né? Eu já falei beijo, eu sei. Mas outra coisa, antes que eu esqueça, as pessoas ficam me perguntando das músicas. Ah, que eu tô gostando agora, que eu achei um site de música bom. E aqui embaixo, eu sempre deixo na descrição os sites, os links, as músicas, se tem uma ou outra dica em específico, eu sempre deixo na descrição. Não esquece de dar uma olhada de vez em quando, tá? Agora, Hel, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.